Olha, e para tentar conter o avanço da doença, é importante estar imunizado. Campinas abriu hoje mais 25 mil vagas para vacinação na cidade. São doses disponíveis para adultos e crianças. Vamos falar aqui com o Everton Ramos. Ele acompanha esse assunto e tem mais detalhes. Olá, Everton, boa noite. Oi, Senna, boa noite para você, boa noite a todos. A Secretaria de Saúde abriu há pouco, então, o agendamento dessas vagas, dessas pouco mais de 25 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 no município. De todas essas vagas, pouco mais de 23 mil são para adultos e 2.700 para crianças de 5 a 11 anos. A vacinação, ela vai acontecer com agendamento em 44 unidades de saúde do município de Campinas, sendo 6 exclusivamente para vacinação pediátrica, para vacinação de crianças. Bom, o grande objetivo da pasta é vacinar com essas 25 mil vagas crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, adultos com a dose de reforço e imunossuprimidos com a segunda dose de reforço. Senna, eu aproveito também para fazer um balanço do último dia D que aconteceu no último sábado, né, aqui na cidade de Campinas. A Secretaria de Saúde informou que 21.346 doses foram aplicadas nesse último dia D. Dessas, a grande maioria, mais de 12.600 foram aplicadas em crianças. Foram, então, as primeiras doses aplicadas nas crianças de 5 a 11 anos e pouco mais de 8.200 doses em adultos que tomaram ali a dose de reforço. Vale lembrar para o pessoal que está ligado, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Ban de Cidade, que para agendar, para aproveitar essas vagas que foram colocadas à disposição da população, é só entrar no site vacina.campinas.sp.gov.br. Senna, eu volto com você. Ok, Everton, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você.